O engenheiro agrônomo e extensionista rural Luciano Schweres foi escolhido como o novo presidente da diretoria executiva da EMATER e como superintendente geral da ASCAR após aprovação em sessão extraordinária conjunta dos conselhos técnico e administrativo da EMATER e da ASCAR. A então presidente Mara Salfeld deixou o cargo após 17 meses de trabalho. Foi como eu disse hoje na reunião de despedida do conselho, uma das maiores experiências da minha vida. Foi possível realizar muitas coisas, foi possível aprender muito, eu aprendi muito na gestão da EMATER e eu tenho certeza que a minha dedicação e o meu amor por essa instituição fizeram diferença. Eu vim para fazer diferença, não vim para fazer tudo, não é possível fazer tudo, é um espaço muito pequeno de tempo, mas a gente está entregando muitas coisas e uma delas, talvez a mais importante, é o restabelecimento da nossa imunidade que vai nos permitir de novo ter o certificado do SEBAS. Nascido em Sarandi e filho de agricultores familiares, Luciano traz uma sólida trajetória de pesquisa e extensão rural, além de seu comprometimento com sustentabilidade na agricultura. Com mestrado em agronomia e doutorado em fitotecnia, ele já atuou como gerente regional da EMATER em Frederico Westphalen e como professor de agronomia no Centro de Ensino Superior Rio Grandense. Em sua primeira entrevista como presidente da EMATER, Luciano falou na responsabilidade de estar à frente da instituição. Um compromisso muito sério que nós estamos assumindo frente à EMATER-ASCAR, justamente neste período que nos aproximamos dos 70 anos da extensão rural no nosso estado. Trago comigo o princípio da qualidade das informações, algo que a EMATER sempre prezou muito no seu dia a dia e trago comigo a história presente na minha família, na minha vida da extensão rural. Meu avô, meus familiares, muitos participaram das atividades da extensão, Clube 4S, uma história muito íntima que eu tenho com a EMATER, com a ASCAR, com a extensão. Então, é um orgulho poder estar frente a esta grande empresa de apoio aos agricultores e conexão com a política pública. Nós vamos fazer uma caminhada, uma construção para trazer aos nossos colegas extensionistas a toda a segurança, a todo o suporte para poder prestar orientação técnica e social compatível com a necessidade dos nossos agricultores e do momento que nós vivemos, que é o momento de reconstrução, de fortalecermos estruturas produtivas mais sustentáveis e que trazem a resiliência para a nossa agricultura, junto com o desafio da sucessão familiar, do apoio aos jovens, trabalho com as mulheres. Enfim, temos uma grande caminhada, um grande compromisso que nós vamos estar assumindo com muita dedicação. Após ser empossado como novo presidente, Luciano foi apresentado aos empregados da instituição lotados no escritório central em Porto Alegre.